O pessoal dá a sacada ali, ó. Mas eu já tinha evasado. Como, mulher, não tinha como não, mulher, não tem como não. Não, você morre assim, eu acho. É, é. O apartamento pegando fogo aqui no Paparaesas. Galera, assim, um incêndio aqui agora no Parque das Árvores com vítimas, gente. As vítimas, as vítimas se jogou, gente. Nossa, cena de terror. Só um minutinho. Beijo. Quer falar com a mãozada? Tchau. 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 O bombeiro tá jogando água lá já. Ai, Senhor, que desespero. Não sei se dá pra ver Mas tem os guis da água do bombeiro lá Ai, Jesus